Felipe Lorenzini, engenheiro agrônomo regional Frederico Westphalen. Estou aqui no setor de cultura, manejo de culturas. A gente está trabalhando com algumas situações de plantas autonais, alternativas para manejo autonal. A gente tem a cultura do feijão, alguns trabalhos com a questão da cevada, trigo, um trigo bem no cedo, semeado ainda em janeiro, triticale, sorgo e girassol. Então, são alternativas de culturas para o manejo autonal, para a gente aumentar a rentabilidade do sistema de produção. Ainda nas nossas situações aqui, a gente tem na cultura da soja, alguns cuidados que a gente tem com as novas tecnologias do manejo de herbicidas, na questão do uso do 2,4D, na tecnologia enlist e no uso do ticamba para a tecnologia X-Tente. Então, a gente tem alguns cenários onde foi trabalhado a questão de deriva, o efeito desses herbicidas, quando mal manejado, o que pode ocasionar os sintomas que eles ocasionam na cultura da soja. E aí, na questão do milho, a gente optou por questão de posicionamento de população de plantas, questão de densidade de plantas, tanto no sistema irrigado como no sequer. Aqui a gente tem a densidade de milho, então, com 70 mil plantas por hectare. Avançando, a gente vai aumentando a população. Aqui a gente tem uma densidade de 80 mil plantas, a população onde se adequou mais, onde a gente não tem planta dominada. E, na sequência, a gente vai ter 90 mil plantas, onde a gente começa a ter planta dominada, e plantas com já problemas em produtividade. Então, como o ajuste da população de plantas para encaixar em cada sistema, para cada material em ambos os sistemas, seja no sequeiro ou seja nas áreas irrigadas. Rafael Goulart Machado, Escritório Municipal da Emater de Cuxilha. Estamos no espaço de solos da Expo Direto Cotrijal, para mostrar a importância das plantas de cobertura, para a construção de um bom perfil de solo, espaço para infiltração de água e crescimento das raízes, mitigação de processos erosivos e tornar o sistema de produção mais sustentável, mesmo mediante condições de estiagem. Nesse sentido, aqui no nosso espaço de solos, estamos demonstrando algumas alternativas de plantas de cobertura, dentre elas, graminas de verão, crotalária, o trigo murisco, que venham a ser usadas em consorciação com a cultura da soja, sistemas de consorciação, então ainda sistemas de rotação de culturas, para que possamos construir um solo poroso, profundo e bem drenado, e principalmente protegido superficialmente pela presença de palha. Então, nós temos algumas opções de plantas de cobertura, que contemplam as gramas de verão, a própria crotalária, o nabo forrageiro, e tudo isso propicia, em decorrência da presença das gramíneas de verão, um crescimento radicular vigoroso, espaço para crescimento das raízes, e espaço para armazenamento de água. Nesse sentido, a construção de poros e matéria orgânica, ao longo do perfil, ela é bastante significativa, de modo que, quando nós trabalhamos com a soja, que é o carro-chefe economicamente das propriedades, nós temos condições de encontrar um perfil poroso, profundo e bem drenado. Nessas condições de armazenagem de água, a 40 centímetros de profundidade, o produtor pode encontrar cerca de 20 dias, sem pluviosidade e sem perdas de produtividade, em decorrência desse maior estoque de água, que o solo propicia em função de sua profundidade. Por outro lado, quando nós temos a soja cultivada em um sistema de rotação, com vegetações espontâneas de inverno, com azevenho espontâneo, a tendência é que o solo vá se tornando cada vez mais superficial, essa camada compactada, ela fique próximo dos primeiros 10 centímetros, e consequentemente, o estoque de água é menor. Dada a demanda hídrica da cultura da soja, em 3 a 4 dias, no período do início do enchimento de grãos, a cultura já está apresentando déficit hídrico e perdendo produtividade. Então, nesse sentido, os sistemas de rotação de cultura são opções que os produtores têm para melhorar a porosidade de solo, a estrutura de solo, visando, então, estabilidade produtiva. Me chamo Joana Graciela Hanauer, sou engenheira agrônoma do Escritório Municipal da Emater de Passo Fundo, Regional de Passo Fundo. Estamos na Expo Direto Cotrigial 2023, na parcela de tecnologia de aplicação, aonde apresentamos, nesse ano, o Programa Estadual de Inspeção de Pulverizadores Agrícolas, o Inspeciona RS. O objetivo do nosso programa é diminuir, através das inspeções dos pulverizadores, qualquer tipo de contaminação, seja humana ou ambiental, e a diminuição de custos com as aplicações dos defensivos agrícolas pelas perdas inerentes que podem estar ocorrendo através de aplicações onde a gente não está com a calibração dos pulverizadores da forma adequada. Para maiores informações, os agricultores podem procurar os escritórios municipais da Emater do seu município.